Oi gente, bem-vindo ao meu canal Além Tumbo, eu sou a Helene Solares e hoje eu estou aqui em Xerém, no cemitério municipal de Xerém. Vim gravar aqui algumas pessoas que já se foram, mas antes de mais nada eu peço, por favor, se inscrevam no meu canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, deixe o seu like, para assim a gente poder crescer juntos e eu gravar e mostrar esse local maravilhoso para vocês. Eu vou mostrar aqui o cemitério de Xerém aqui para vocês, olha. É rodeado aqui pela Serra da Mantequeira, ó, tá vendo? Fica no alto de um morro, tá vendo aqui? E ali eu estou aqui na quadra dos anjinhos, que eu vou gravar um anjinho ali daqui a pouco, para vocês verem, né? Hoje eu estou aqui para gravar uma pessoa muito importante da minha época, né? Da época um pouco mais da geração que a minha, que faleceu, que é o Russo, gente. Gente, o Russo, ele, tem uma colinha aqui, tá? E é com uma imensa tristeza que eu venho dizer, antes de falar alguma coisa, eu vou falar sobre o Russo rapidinho, né? Quem foi o Russo? O Russo foi o, gente, não adianta, eu não leio sem óculos, tá? Vamos lá, rapidinho. O nome dele todo eu já esqueci, porque eu não tenho memória de elefante, eu não consigo gravar tantas coisas, não. Foi o Antônio Pedro de Souza e Silva. Antônio Pedro de Souza e Silva, nascido em 7 de julho de 1931 e faleceu em 28 de janeiro de 2017. O Russo, gente, ele sustentava, era rimo de família, sustentava sua família. Aos 7 anos de idade, ele começou a fazer apostas, bebendo o vinagre, pra poder levar dinheiro pra casa. Aos 12, ele foi ser assistente de câmera na TV Tupi, antiga TV Tupi, que hoje era a Rede Globo. Quando adolescente, ele sofreu um acidente que bateu de frente, perdeu todos os dentes da boca, né? E ele começou a crescer na TV Tupi e começou a trabalhar no programa do Chacrinha. Quando o Chacrinha o descobriu e tornou ele também apresentador de palco, né? Era seu assistente. E Russo foi crescendo com a Rede Globo de televisão, trabalhou em vários programas de palco, né? Trabalhou, olha, além do Chacrinha, a gente vai chegar na principal, tá? Além do Chacrinha, ele trabalhou no Caldeirão do Hulk, no... Ai, ele tá cheio de mosquito aqui, de cadáver, né? Trabalhou no Caldeirão do Hulk, desculpa, gente, é... Avaliou no Caldeirão do Hulk, trabalhou no programa Domingão do Faustão e na Xuxa. Xuxa, né? A gente lembra dele da Xuxa. Eu me lembro do Russo, eu conheci o Russo umas três vezes quando eu adolescente, tinha 13 anos, 12 na época, com a minha amiga Renata, o pai dela colocava a gente no carro e levava a gente para o Tivoli Parque na Lagoa. E umas três vezes que eu fui no Tivoli Parque na Lagoa, eu encontrei com o Russo lá. Uma vez, até me lembro, agora restaurou uma memória, né? Da gente estar saindo do trem fantasma e o Russo lá paradozinho, olhando assim, a gente saindo assim. Aí foi aquele auê, a gente toda feliz, né? Porque era o Russo da Xuxa, né? E aí, gente, o Russo, ele trabalhou 46 anos na Rede Globo de Televisão. Ele deu a vida pela Rede Globo de Televisão. E a Rede Globo de Televisão, em 2011, decidiu que ele não trabalharia mais lá naquela emissora. O Russo entrou em depressão, a Rede Globo forneceu psicólogo, ele não quis. Ele teve AVC, ele teve a depressão, doenças oportunistas decorrentes da depressão. E, enfim, em 2017, ele faleceu de falência múltiplas do órgão. E aí, gente, enterraram o Russo aqui nesse cemitério de Xerém, numa cova rasa. É, trabalhou pra Xuxa, Faustão, Luciano Huck, Chacrinha. Trabalhou pra Rede Tupi, que foi extinta e foi para a Rede Globo de Televisão. E aí, gente, ele morreu, ele morreu no dia... Botei a data, falei a data aí pra vocês, eu vou ler ele direitinho. No dia 28 de janeiro de 2017. Como todos sabem, cova rasa, 18, 19, 2020. No dia 28 de janeiro de 2020, ele foi exumado e os seus ossos possuaram o público. Passou um óbvio aqui que eu vi, né? E aí, salve, salve seres de luz, que me protejam e guardem, que me seguem. Não me seguem aqui nesse cemitério, continuem aqui dentro, mas me protejam e guardem de todos os mal que possam me acontecer. E aí, salve, né? Mas voltando para o Russo, infelizmente, ele foi exumado e os seus ossos perdidos pra sempre. E aí que eu falo, né? O cara ganhou muito dinheiro com a Rede Globo de Televisão, trabalhou pra Xuxa, né? Era o assistente, era o braço direito da Xuxa. Quem não se lembra? Vou botar as fotinhas aí pra vocês. Do Russo, com a Xuxa. E, infelizmente, a sua vida esvaideceu-se, né? Não se dão valor às pessoas idosas. E aí, foi isso. É isso, né? Ele foi enterrado aqui no cemitério de Xerém. Vou botar as fotinhas aí pra vocês verem do enterro dele. Tem até o Esson, o Esson, o Esson, o Esson também que veio aqui no enterro dele. Mas, infelizmente, não deu para gravar aí o túmulo do Russo pra vocês. E sim, lembrar a memória dele aí. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinho de luz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí